Como não cair no inferno? Não fique com medo, assista este vídeo até o fim. Visualizações ou os corações? Como sacerdote da Santa Igreja, eu tenho o dever moral de procurar ajudar a todos os fiéis a encontrarem o caminho do céu, ainda que seja dizendo verdades que às vezes são duras e que nós, pelo nosso espírito, não gostamos de considerá-las normalmente. Hoje, a Santa Igreja nos coloca diante dos olhos a perspectiva do inferno, que é uma terrível realidade na qual nós podemos cair se não tomarmos cuidado. E ao mesmo tempo, como mãe bondosa, a Santa Igreja nos dá um conselho de como nós podemos fazer para não cair nas chamas eternas. Está aqui no livro do profeta Jeremias. Maldito o homem que confia no homem, que faz consistir sua força na carne humana. Aqueles que colocam a sua esperança nas coisas da terra, no dinheiro, na saúde e nos objetos materiais e se esquece de Deus, esse é propriamente o rico do evangelho mencionado por nosso Senhor em sua parábola. Aquele que, no fim da vida, vai acabar parando nas chamas eternas. Então, nesta quaresma, vamos analisar a nossa consciência de frente. Como está a minha confiança e a minha esperança em Deus? Fica aqui este breve exame de consciência na quaresma sobre a confiança, que vai nos ajudar a encontrarmos o caminho do céu. E agora lhes deixo a bênção. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho